O perímetro da figura é 24 cm. Qual é o comprimento do lado que falta? Dizem-nos que esta figura aqui tem um perímetro de 24 cm. O perímetro é 24 cm. Então, o que nos dizem é que a distância à volta de todos os lados é 24 cm. Mas o que queremos saber é qual é o comprimento do lado que falta? Bom, o lado que falta será o lado que não nos dizem. Então, será este aqui, uma vez que temos este ponto de interrogação. Está em falta, não está identificado. Então, temos de descobrir qual é o número que deveria estar neste lado em falta, de forma a que o comprimento total seja 24 cm. Vamos começar com o que sabemos. Sabemos que este comprimento no topo, este lado em cima, tem um comprimento de 6 cm. Mais, indo para baixo, à esquerda, tem um comprimento de mais 5 cm. Mais o lado inferior, que tem mais 4 cm. E o último lado, que sabemos, também tem 4 cm. Então, quando adicionarmos estes lados, mais o lado misterioso, devemos obter um perímetro de 24. A distância total, tudo isto, o 6 mais o 5 mais o 4 mais o 4, mais o número misterioso, levar-nos-á a um perímetro de 24. Então, vamos somar isto de forma a ser mais fácil descobrir o nosso lado em falta. Posso adicionar em qualquer ordem. E como gosto de adicionar dezenas, vou dizer, 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15, e 15 mais 4 é 19. Então, sabemos de onde vêm 19 cm desta figura. Aqui temos os 19 cm sublinhados a azul. Então, quantos mais cm? Que comprimento deve ter este lado em falta para obtermos a distância total de 24 cm? Podemos fazer o cálculo. 19 mais 1 é 20, e depois mais 4 para 24. Então, mais 1 para 20, e mais 4 será um total de mais 5. Então, o comprimento do lado em falta é 5 cm. Este lado aqui tem de ter 5 cm, de forma a que o perímetro no total seja 24. Ok, vamos ver mais um. Desta vez, dizem-nos que o perímetro de um retângulo é 32 m. E um lado tem 11 m. Qual é o comprimento do lado em falta? Então, mais uma vez, temos um lado em falta. Vamos visualizar isto. Vamos desenhar um retângulo. Um retângulo parece-se com isto. E sabemos que um lado tem 11 cm. Então, um lado é 11 m. Peço desculpa. E, sabendo que este lado tem 11 m, também sabemos que este lado tem 11 m. Num retângulo, lados opostos são iguais. Então, sabemos estes dois. Mas o que não sabemos são o topo e o fundo. Estes são os lados em falta. Quais são os comprimentos destes lados? Bom, mais uma vez, temos um perímetro de 32 m. Dizem-nos que o perímetro é 32 m. 11 mais 11 para estes dois lados. 11 e 11 mais um número misterioso. E depois mais esse mesmo número misterioso, uma vez que estes dois lados são iguais. E isso tem de nos dar um total de 32. Uma vez que 32 é a distância total à volta do retângulo. Então, vamos adicionar os 11. 11 mais 11 é 22. Então, 22 mais quanto? Dará 32. Bom, 22 mais 10 é 32. Mas se dissermos que um destes lados tem 10, então o outro teria de ser zero. Eles têm de ser iguais. Então, como podemos dividir estes 10 m de forma igual por estes dois lados? Metade de 10 é 5. Então, cada um destes lados tem 5 m. 22. 5 mais 5 é 10. 22 mais 10 é 32. Então, o comprimento do lado em falta é 5 m. Outro. Obrigado.